Eu tenho algo a diger, 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 eu vou explicar pra você, mas não... Atenção pra uma coisa, a maioria dos colegas acadêmicos que vem aqui, aqui pra falar de Estudo Multidisciplinar, falam sobre essa função da universidade, ter ali um debate pra comunidade. Então, todo mundo que chega aqui parabeniza o Estudo Multidisciplinar por essa iniciativa, que é a principal função da universidade, na verdade, é levar o debate, trazer o debate aqui pra dentro, mas não dar resposta, sim, junto com a comunidade, com os governos sociais, buscar novos caminhos. Não existem respostas rápidas ou fáceis pro que tá acontecendo na sociedade. Esse imediatismo, ele é muito ruim. A história prova pra gente que não tem como resolver nada rápido. Não vai se resolver nada em dois anos, em três anos, em quatro, cinco. Se alguma coisa começar a ser feita efetivamente agora, daqui a 10, 15 anos, alguma coisa vai estar melhorando. Infelizmente, a história funciona desse jeito. As coisas mudam de uma geração pra outra. Não vai ser a minha geração que vai ver as coisas mudarem se alguém tomar vergonha na cara e começar a fazer alguma coisa efetivamente agora. Então, não tem resposta rápida do fato. Esse processo é doloroso. É doloroso e é lento. Mas tem que começar a ser feito. E não é, assim, proposto no Congresso Nacional, e por grande parte da sociedade, que esse retrocesso social que vai dar solução pra nenhum problema. Bom, o que eu quero perguntar aqui e fazer a provocação é, ao invés de a gente estar falando, aliás, também estar falando do levantamento dos dados negativos que acontecem na Baixada Fluminense. das questões negativas. Isso é extremamente importante a gente estar sabendo desses dados. Mas também criar políticas para valorizar as ações positivas que já acontecem na Baixada Fluminense. Temos que falar dos assassinatos, temos que falar das violações de direitos, mas temos que falar também da galera que está fazendo coisa boa na Baixada. Então, a provocação que eu quero fazer aqui ao fórum e a vocês é que a gente comece a promover as ações positivas que acontecem na Baixada Fluminense. Que acontece muita coisa boa aí. Só que essa capa de violência acaba abafando tudo. Então, a minha proposta é essa. Tá? Você viu alguma coisa legal acontecendo? Põe uma hashtag Coisas Positivas na Baixada Fluminense. Marca lá no Facebook, marca no Twitter e põe isso na frente pra galera saber que está acontecendo coisa boa também aqui, que não está acontecendo só coisa ruim. Tá bom? Então é isso. Obrigado, senhor. Aplausos 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 Aplausos